Opa! Opa! Opa, cruzão! Pegamos em cima, moleque! Tenta lá, tenta lá! Ah, moleque! Difícil, hein? Tamo junto, mano! É nóis! Oh! Tentado! Eita, nóis! É isso aí, molecada! Esse aqui é o jefinho da ZN Tamo junto! Tá manjando no grau já! Tá manjando agora! Mas tá prendendo! Aô, moleque! Tá ficando bom, mano! Isso aí! Tá ficando bom! Daqui a pouco vai! Tanto faz! Segue aí! Puxa aí que nóis vai! O máximo que pode acontecer é raspar a caixinha no chão Sai, molecada! Ué! Tem! Tem! Ah, quer tentar a avenida? É! Vai na avenida! Ah, tá tudo! Ué! Se tiver vindo polícia, fi! Vambora! Vambora! Vai que vai, moleque! Vai que vai! Uinga! Tá nóis! Cê tá louco! Cê é louco, mano! Meu medo é cair, descontrolar, entrar no... Vixi! É a noite! É a escola do grau na avenida, à noite, mano! Isso aí! Escola do grau à noite, na avenida ainda! Daqui a pouco os homens encostam! Aqui vamos, mano! Eu também! Ô! Ó, tem pneu lá na... Na... Na JK, mano! Minha perna veio aqui em cima, velho! Cê é louco! E o desespero! Caralho! Eu tenho que pegar as manhas... Eu tenho que... Deixa eu ver aqui, mano! Tá vindo um carro! Tá vindo um carro aí atrás! A subida é da hora! Eu tenho que pegar a manha da embreagem, mano! Tem que pegar a manha da embreagem, tá ligado? É isso aí, molecada! Tamo junto! Pra você que tá chegando agora aí, se inscreve no canal! Dá aquela marretada no like aí, molecada! Pra ajudar nós! Beleza? Deixe seu nome nos comentários aí, pra gente mandar aquele abraço também! E tamo junto, mano! Vamos dar um salve aí pro Rafael Matias! Meu brother! Tamo junto, meu garoto! Vamos que vamos! Nossa Senhora! Que cara louco! Passou rapando, cara! Eita porra! Esses caras loucos, mano! Não vai! Eita porra! Não vai! Chegamos! Em cima, moleque! Aí que vai! Aqui vai ficar bom! Aqui vai ficar bom! Aqui vai ficar bom! Vai que nós só acompanha! Eita porra! Eita porra! Tá prendendo, garoto! Isso aí, mano! Tá prendendo! Tá indo bem, hein, velho! Tá tirando mais que eu! É isso aí, molecada! Tamo junto! Você vai entrar? É! Você vai pra lá? É! Beleza! Vou ter que treinar mais, mano! Vou ter que treinar mais! Tá foda, velho! É isso aí Falou, mano Valeu É isso aí, molecada Esse foi mais um vídeo pra vocês Fazendo uma graça aqui na Avenida Bom demais, molecada Tamo junto Fica com Deus E até a próxima Curte o vídeo aí, não esquece, hein Até mais Fui